Semana aberta que o Juventude tem, o que vocês estão priorizando nesses dias para a partida contra o Vitória? Mais um duelo na parte da confusão, como se chama o técnico Guilherme Ventura. Bom, é semana boa para nós, para a gente pontuar o que deve melhorar, apesar do último jogo ter sido muito bom. Adversário que a gente conhece, treinador que a gente conhece, com certeza vai ser um jogo difícil. Eles vêm tentando ter uma retomada dentro da competição, mas acho que a gente tem que ir tranquilo para essa partida. A gente tem sete pontos de diferença hoje dessa zona aí. Então é ir com tranquilidade, mas sabendo que é um adversário difícil, com certeza vai ter estudado muito bem a gente. Como é que foi ter que lidar com a pressão após a eliminação da Copa do Brasil? Ou a sequência de jogos que vinha do brasileiro, com uma margem diminuindo para a zona de baixo? O Juventude, novamente, tendo que dar uma resposta positiva, como já teve em outros momentos do ano? Bom, eu não entendo como uma pressão, porque se criou uma expectativa, né? Tanto internamente quanto externamente. A gente, pelas boas atuações e por muito tempo o Juventude não chegava nas quartas de final da Copa do Brasil, então criou essa expectativa. A gente oscilou, essa é a verdade, a gente não vinha fazendo bons jogos. Então, eu não entendi na minha parte, não foi pressão, mas a gente sabia que tinha que dar uma resposta e voltar a atuar bem. E que bom que a gente conseguiu. O Juventude fez quase 20 jogos sem parar uma semana, né? Você até postou sobre isso nas suas redes sociais, que não ia reclamar, porque é exatamente aquilo que vocês tinham pedido. Mas é inegável que é importante ter um pouquinho de descanso, né? Como é que tu imagina que possa vir em benefício do Juventude ter as semanas cheias como essa agora? É entender o Jair. Eu entendo dessa forma. Foram muitos jogos, a gente treinou muito pouco. Então, agora sim, ele vai conseguir realmente fazer o trabalho dele, fazer a gente entender de vez a forma que ele quer que a gente jogue. E até nós exterminarmos o que a gente, como atleta, pode também ajudar nas decisões dele. Então, eu vejo, por esses motivos, a importância dessa semana aberta que a gente vai ter. A campanha do Juventude foi constituída dentro de casa, né, Zé? A equipe é muito forte no Alfredo Giacone e fora de casa o Juventude tem o segundo pior aproveitamento. É algo que vocês buscam melhorar nessa reta final? Então, com certeza, e já falando do jogo do final de semana, é um confronto direto. É adversário que a gente sabe que tem a capacidade de vencer, de ir até lá e vencer, apesar dos nossos resultados ruins fora de casa. Mas a gente, com certeza, vai buscar isso aí no próximo jogo. Essa reta final do Brasileiro, vocês tratam como 12 finais que o Juventude terá? Com certeza, e pensando um jogo de cada vez, né? A gente fala aqui entre nós que cada joguinho que a gente ganha um ponto, uma vitória, a gente vai criando uma gordura do Z4, né? E eu acho que esse é o objetivo principal. E depois, dentro, igual eu falei agora há pouco, as expectativas são criadas. E é lógico que a gente, livrando o rebaixamento, a gente vai começar a mirar ali um pouquinho na classificação para a sul-americana. Zé, está chegando na parte final da temporada. E tem alguns clubes que entraram em momentos ruins e não conseguiram mais sair, né? O presidente do Atlético Goianês, por exemplo, já deu uma entrevista falando que já prepara a Série B do ano que vem. O Juventude, em alguns momentos, se a gente for puxar lá do gauchão, teve talvez três momentos que poderia ter entrado nesse buraco e teve força suficiente para sair. Esse jogo do Fluminense talvez tenha sido mais um momento em que o Juventude conseguiu reverter uma situação, né? Essas recuperações dão confiança de que esse elenco 2024 é realmente forte, até mentalmente, assim, para conquistar seus objetivos e só falta mais um, que é esse do brasileiro? Bom, na minha opinião é exatamente isso. O nosso vestiário mentalmente é muito forte. A gente sabe que tem três, quatro jogadores ali renomados e todo o restante do elenco são caras aí buscando o seu espaço no cenário e principalmente na Série A, né? Então, o mental dos nossos atletas aqui é muito forte. A gente sabe que oscila e acontece, mas eu não vejo ninguém jogando a toalha em momento nenhum. A tua temporada é de consolidação em uma Série A de Campeonato Brasileiro também, junto com o Bosa. Vocês formam essa dupla há mais de um ano, né, Zé? E agora, ficando de fora, como é que também é essa adaptação ao companheiro que vai entrar? E também como tu planeja o futuro, já que tem contrato com o Juventude até o fim do ano? Bom, eu lamento se o Bosa ficar de fora desse jogo aí, claro. Mas eu vou procurar ajudar o parceiro que estiver ali do meu lado. Eu que venho jogando há mais tempo, que conheço o clube há mais tempo. Então, quem o Jair escolher para eu colocar ali do meu lado, eu vou procurar ajudar. Ainda não sei, a gente vai treinar aí daqui a pouco para saber um pouquinho disso. Não sei quem vem, mas eu vou tentar dar o meu melhor para ajudar esse parceiro aí que estiver do meu lado. Sobre o meu futuro, nada definindo ainda. Como o Júlio falou hoje aí, a gente já conversou algumas vezes. Ainda não batemos o martelo se fico, se vou embora. A verdade é que tem muitas situações, bastante gente interessada. Mas todo mundo sabe do meu dia a dia aqui. Sabe que eu gosto muito daqui, sou muito grato. Então, estou deixando tudo em aberto, estou tentando fazer os melhores jogos possíveis para se consolidar nessa Série A, para ajudar o Juventude também a ficar. E depois eu resolvo o restante das coisas. José, o que o Juventude tira o elenco, principalmente dos últimos jogos fora de casa, que não pode repetir para esse compromisso contra o Vitória? Bom, eu vejo que a gente sofreu muito nos segundos tempos, né? Então, eu acho que essa é a maior atenção nossa. Tentar manter os bons primeiros tempos que a gente faz fora de casa, também manter. Normalmente, a gente vem perdendo os jogos no segundo tempo, né? A gente está conseguindo 0x0, às vezes sai um pouquinho na frente, mas nos segundos tempos a gente vem perdendo os jogos. Então, eu acho que essa é a máxima atenção lá. E a gente sabe que o Barradão vai estar lotado. E com certeza o time deles não vai desistir em momento nenhum, caso a gente estiver na frente. Então, eu acho que essa é a atenção para esse jogo aí. No jogo contra o Vitória aqui, o Carpini subiu bastante a marcação. E depois, na coletiva, ele disse que sentia que a saída de bola do Juventude ainda era do trabalho dele. com o Tigo, com o Bosa, trabalho do ano passado. E se é algo que requer uma atenção especial, Zé, o fato do Carpini conhecer exatamente o trabalho que foi feito com vocês? Não, com certeza. Ele conhece a maioria dos atletas que estão aqui. Provavelmente está montando uma estratégia para incomodar a nossa saída de bola. Mas a gente também vai trabalhar para confundir ele. Somos adversários, já trabalhamos juntos. Todo mundo se conhece, mas no final de semana somos adversários e vamos tentar confundir ele também.